E olha, um caminhoneiro de Sarandí se envolveu em um acidente na BR-376 em Ponta Grossa. Jota Júnior traz os destaques e as informações pra gente. Jota, boa noite pra você e traz mais informações desse acidente que envolveu esse caminhoneiro de Sarandí. Por favor. Boa noite, Naveira, a todos que acompanham o programa. Uma semana produtiva e abençoada a todos nós. Pois é, o motorista de Sarandí se envolveu nesse acidente e não percebeu. Acabou seguindo por aproximadamente 3 quilômetros até ser parado por um outro companheiro de profissão. Que veio a informá-lo de que a carreta dele havia sido atingida na traseira por uma outra carreta. Ele então parou num posto e chamou a Polícia Rodoviária Federal. Lá no local foi constatado que com a batida de um caminhoneiro de 53 anos na traseira do caminhoneiro de Sarandí, ele ficou preso às ferragens. Foi necessário um grande aparato de socorro para poder resgatá-lo e encaminhá-lo ao hospital. O motorista de Sarandí passou pelo teste do etilômetro, que deu negativo. E claro que ele ficou bastante assustado. Ele estava carregado de farelo, seguindo para Paranaguá e acha que por conta do peso da carreta, ele não tenha percebido e notado o impacto da batida do caminhão na traseira do caminhão dele. Ou nada.